Olá amigos do canal Estudando Línguas e Temas Diversos, neste tutorial eu vou mostrar como transformar um arquivo PDF em um arquivo HTML, para isso a gente vai usar o programa abfinereader12, vamos abrir então o programa, vamos usar, quando a gente abre o programa, nós usamos aqui essa funcionalidade, arquivo de imagem para PDF, clica duas vezes em cima, nós vamos usar esse documento aqui, apontes gramática alemã, eu vou deletar aqui o arquivo HTML anterior aqui, que eu havia feito um teste aqui, para ver se ia funcionar direitinho, ele está lendo aqui o arquivo do apontes, de gramática alemã, é rapidinho, é um arquivo pequeno, depois que ele vai ler esse arquivo e vai abrir o PDF, aí a gente vai dar uma olhadinha nessas páginas aqui, eventualmente se aparecer uma página em branco, a gente pode excluir, para que a gente gere um arquivo PDF, de boa qualidade, agora está abrindo o documento, processamento já concluído, abriu o arquivo aqui, vou fechar aqui, a primeira coisa é dar uma olhada aqui, ver se essas páginas aqui, não tem uma página em branco aqui, eventualmente, para gerar um arquivo HTML de boa qualidade, vamos fechar aqui, então a gente vai aqui daí, vamos aqui em arquivo, salvar, documento, como, HTML, bom, isso aí a gente vai salvar esse documento, depois que a gente editar aqui, a gente pode fazer todo um processamento das imagens aqui, então nós vamos aqui em salvar documento, como, HTML, HTML, vamos salvar lá naquela pastinha lá, né, de apontes, e aqui a gente pode salvar cada página como um arquivo, tem várias opções aqui, tá, criar um arquivo separado para cada página, criar um arquivo separado para cada arquivo de origem, criar um arquivo separado para cada página em branco, né, então vamos salvar aqui, já salvou e abriu no bloco de notas, nós queremos abrir no nosso navegador padrão aqui, né, então a gente vai lá na pastinha e vai aqui em abrir com Firefox, e aqui está o arquivo HTML, HTML, né, daquele arquivo, aqui que é o PDF, ó, isso aqui é o arquivo PDF, então, né, e aqui no nosso navegador a gente tem ele em HTML, tá, vai ficar tudo amazenado lá naquela pastinha lá que a gente, né, a gente estava trabalhando, tá, a questão que se coloca agora é como instalar esse programa, né, eu vou colocar aqui, ó, no nosso blog aí, ComputerLabInfo, né, a gente já tem um post aí sobre o WebFinderRider, tá, eu vou colocar aqui no nosso vídeo, logo abaixo, mostrando como instalar o WebFinderRider, né,